E olha só, é neste dia em que celebramos o nascimento de Jesus e a gente não pode esquecer que este é o verdadeiro sentido do Natal, muitas famílias aproveitam a data para se reunir e reunião de família é sinônimo de comida, né? E nós aqui do SBT Interior aproveitamos para participar de um almoço especial num asilo em Rio Preto. Muitas pessoas se mobilizaram e prepararam um dia especial para os idosos que vivem no Lar São Vicente de Paulo, onde está ao vivo a repórter Melissa Alcântara. Mel, bom dia! Cardápio especial por aí hoje? Bota especial nisso, viu Andréia? Um bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Um feliz Natal para você, cheio de realizações, não é mesmo? Agora falando no almoço, eu vou pedir até para o Silvinho já mostrar logo de cara. Foi um almoço farto aqui com maionese, com farofa, arroz, feijão, creme de milho, frango, tudo que o pessoal gosta e pelo que eu percebi, o almoço foi servido às 11 horas da manhã, agora eles já até terminaram aqui a refeição. Pelo que eu percebi, agradou e muito a quem esteve por aqui. A Dona Maria Aparecida foi uma delas, estava gostoso ou não estava? Me conta. O almoço estava delicioso, muito bom mesmo. O almoço de Natal tem que ser especial mesmo, não é Dona Maria Aparecida? Tem, tem que ser. Não tem peru, mas esteve melhor do que peru, viu? Bem temperadinho, né? Bem temperado, estava muito gostoso. É porque a gente tomou café um pouco tarde e não comemos tudo. Aqui eles fazem muitas refeições, viu André? São seis refeições no dia. É uma comilança muito boa, não é mesmo? E o dia de Natal, tem um sentido especial para a senhora? Ah, tem sim. Primeiro a gente, assim, louva a Deus, agradece, né? Tudo essas coisas. Aí depois vem as outras coisas que são muito coisas boas. Comida, presente. Natal é tudo de bom. Natal é alegria? Alegria, como eu já falei para você, que é emocionante o Natal. Por quê? Ah, eu não sei, tem uma magia no Natal, né? Que deixa a gente, assim, emocionada. Qualquer coisa, você tem vontade de rir, tem vontade de chorar. É muito gostoso o Natal. E aqui no lar, não é diferente do que a casa da gente. A casa da gente, a gente comemorava com os parentes pequenininhos, gente pequena. Era alegria, total. Mas aqui é igual a casa da gente. Tem de tudo aqui para você festejar o Natal. Muito bom. Tá certo. Presente, tem de tudo. Tá certo. E eu vou conversar também com a Silvia, ela que é auxiliar de cozinha. E ajudou a preparar tudo isso aqui, que eles conseguiram, porque os próprios funcionários, Andréa, correm atrás de doações para complementar as refeições. Já que o lar, ele tem um déficit mensal de cerca de 28 mil reais. Silvia, me conta aqui, preparar isso tudo para os idosos, cozinhar para eles, tem um sentimento diferente? Ah, tem. Tem bastante, né? A gente vem com muito prazer. Inclusive, eu deixei minha família em casa, meus filhos que moram fora. Mas a gente vem com satisfação. E no Natal, mais especial ainda? Muito mais. Muito mais especial. Quando você vê que eles estão gostando, que você proporcionou a eles uma alegria como essa, como é que é para você? Ai, a gente fica muito satisfeito, né? Muito felicidade, porque eles são parentes, são família da gente, né? Faz aqui o que farei em casa. Ah, com certeza. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, Silvia. Tá aí, André. O almoço que acabou de terminar por aqui, porque eles comem um pouquinho mais cedo. Mas depois a gente traz mais novidades aqui do Lar São Vicente de Paulo em Rio Preto para vocês. Essa época é demais, né? São tantas ações de solidariedade. E a gente volta, então, agora ao vivo a falar com a repórter Melissa Alcântara, que está lá em Rio Preto, no Lar São Vicente de Paulo. E a gente vai saber o que está acontecendo por lá agora, Mel. Porque você disse que o almoço já terminou, né? E agora, o que acontece? Terminado o almoço, André, cada um faz o que tem vontade aqui. Quem quer ir para o quarto, vai. Quem quer ler um livro, vai. E a gente está aqui, né, Dona Irene? A gente escolheu o jardim para conversar um pouco, bater um papo. Como é viver aqui no Lar São Vicente? Ah, aqui é uma casa de repouso, cinco estrelas. A gente tem uma mordomia aqui. Leva um vidão? Leva um vidão aqui. Quem reclamar daqui, reclama de barriga cheia, como diz a música do Roberto Carlos. A senhora já está aqui há oito anos, então a senhora sabe do que está falando. Sou muito querida aqui, todo mundo gosta de mim. Quando eu falo, não é nem que eu pronuncie essa palavra de morte. Não, não fala isso, Irene. Quando eu fico doente, todo mundo fica preocupado comigo, eles gostam muito de mim. E o que a senhora gosta de fazer aqui, Dona Irene? A gente está aqui um pouquinho no jardim, conversando, mas a senhora estava dizendo que gosta de ler um livro. Gosto de ler, gosto de ouvir música. Televisão, não sou muito chegada, não. Não sigo novela. Eu prefiro assistir futebol do que novela. Ah, é? E torço para quem? Torço para São Paulo. Tá certo. E quem está aqui com a gente também é a Lucimar, ela que também é auxiliar de cozinha. Na outra entrada, Lucimar, a gente comentou que são várias refeições no dia. Quantas refeições ao certo são e que refeições são elas? Então, são seis refeições, né? Tem o café da manhã, às sete da manhã. Depois tem uma fruta, um lanche às nove. Aí tem o almoço, às onze horas. Tem o café da tarde, às duas, às quatorze, né? E depois tem a janta, às quatro horas. E depois tem uma ceia para eles, um café, um pão, uma bolacha, às oito da noite. É, como a dona Irene falou, quem reclama, reclama de barriga cheia, literalmente. Ah, sim. É, sim. É muito bom. E trabalhar aqui, como é que é para vocês? Lidar com eles, cozinhar para eles, como é que é? É muito bom, é gratificante. Porque a gente vê que eles ficam contentes, eles ficam alegres. Do que a gente faz, né? Eles se alegam com tudo. E agora, André, hoje é dia de festa, vamos encerrar pedindo para a dona Irene, que diz que é cantora também, dá uma palinha e depois já é com você, André. Eu tenho uma cantora que chama a Irene, chama a Irene. Então vai lá. Pode começar? Pode. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro para gastar. O que que há, minha gente, o que que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura, na beira da estrada, tá bichado, Zé Otem, marimbondo no pé. Aí, tá certo. Gostou, André? Muito legal, Mel. Bom dia para vocês. Que seja um Natal feliz, assim como a dona Irene, né?